E agora chegou a hora das ocorrências das últimas 72 horas do Instituto Médico Legal. O repórter Douglas Magalhães traz as informações. Boa tarde, Lucas. Amigos telespectadores do Tolerância Zero. 20 corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal neste final de semana. Corpo de um homem sem identificação, vítima de morte violenta por arma de fogo na cidade de Lagarto. Chegou a ser levado para a UPA, não resistiu e veio a óbito. Paulo Roberto Santos Conceição, 37 anos de idade. Morte violenta por arma de fogo na vila de Zé de Melinha, na cidade de Itabaiana. Corpo de um homem sem identificação, morte a esclarecer, povoado Santo Agostinho, em Itabaiana. Albert de Oliveira Ribeiro, 42 anos de idade. Aqui consta morte a esclarecer, mas ele foi vítima de uma queda de paraquedas que não abriu. Cristiano Vieira Teles, 44 anos de idade, causa morte indeterminada no Hospital de Capela. José Odilon Fontes, 72 anos de idade, causa desconhecida rua Abílio Ferreira, no bairro São Conrado, em Aracaju. Marcelo Ercos Lírio, 42 anos de idade. Delegado Marcelo Ercos, que estava internado já há 26 dias, não resistiu e veio a óbito na madrugada de ontem. Corpo de um homem sem identificação, morte a esclarecer, hospital da Itabaianinha. Outro corpo do sexo masculino sem identificação, acidente de trânsito, está internado no Hospital de Urgência de Sergipe. Corpo de um homem sem identificação, rua Benevide 34, no Alto da Divinéia, na cidade de São Cristóvão. Outro corpo de homem não identificado, morte violenta por arma de fogo, estrada de acesso ao povoado Camboatá, na cidade de São Cristóvão. Corpo de homem não identificado, acidente de trânsito, colisão entre dois veículos, na rodovia BR-235, quilômetro 12, em Nossa Senhora do Socorro. Corpo de uma mulher não identificada, acidente de trânsito, colisão entre dois veículos, na rodovia BR-235, em Nossa Senhora do Socorro. Cirlei dos Santos, 43 anos de idade, acidente de trânsito, atropelamento por carro em Aracaju. Chegou a ser levada para o Hospital João Alves Filho, mas veio a óbito. Maria Salete de Almeida, 60 anos de idade, acidente de trânsito, na Avenida José Carlos Silva, no conjunto Augusto Franco, em Aracaju. Jomas de Sousa Santos, 83 anos de idade, morte por esganadura na estrada da Jabotiana. De acordo com informações da polícia, ele pode ter sido vítima do próprio neto. Um corpo não identificado, do sexo masculino, morte violenta por arma de fogo em Aracaju. Outro corpo não identificado, do sexo masculino, acidente de trânsito, atropelamento na cidade de Capela. Letícia Estefani Vasconcelos Souza Alves, 27 anos de idade, morte violenta por arma de fogo em Aracaju. E Danilo Francisco dos Santos, 15 anos de idade, acidente de trânsito na rodovia SE 100, em Indiaroba, na região sul do estado de Sergi. Portanto, 20 corpos foram registrados neste final de semana no Instituto de Medicina Legal. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. É com você, Lucas.